Música Tu tá fazendo o que aí meu amor? Tu tá esperando comida, é? Tu não tem tua ração? Tu quer um pratinho, é? Tu faz alguma coisa Sacode a cabeça se tu quiser comer um pouquinho Gente, isso é todos os dias ele quer comer aqui na mesa Vou buscar um pratinho pra ele Gente, eu tô brincando com ele que eu não vou dar Mas cada vez ele tá subindo mais na mesa Ei, volta pro teu lugar que eu vou te dar o T, ó Bem aqui, vai Muito bem, gente Bom almoço pra todos, tá? Do canal YouTube Felicidades Bom final de semana pra todos E esse rapaz aqui Ei, olha pra cá, rei Ei, rei, olha pra cá Não, gente Nesse momento, olha pra cá, rei Ele não consegue olhar, gente Ele ama comida de panela E ele sempre quer sentar nessa cadeira aí Pra... Quando não tem outra pessoa pra sentar aí, ele senta Dá tchau pra eles, rei Tchau, gente Boa final de semana Beijando o coração de todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.